Fraude bancária e o golpe do empréstimo por Jonatas Lucena O golpe do empréstimo desvendando sua operação O golpe do empréstimo configura-se como um meio de fraude bancária, no qual os criminosos passam por instituições financeiras legítimas ou intermediárias de crédito. Eles abordam indivíduos em busca de empréstimos, oferecendo termos aprovados, taxas de juros atraentes e aprovação imediata. Com frequência, a vítima é levada a acreditar que está lidando com uma oportunidade genuína de empréstimo. Contudo, para que o golpe seja bem-sucedido, os golpistas solicitam informações pessoais e financeiras, como números de identificação, senhas bancárias e outros dados bancários. Consequências para as vítimas As pessoas prejudicadas pelo golpe do empréstimo frequentemente se veem em uma situação financeira e pessoal angustiante. Suas contas podem ser esvaziadas, suas identidades roubadas e suas vidas viradas de cabeça para baixo. Além das perdas baixas diretas, as vítimas enfrentaram o estresse emocional, violação da privacidade e desafios para reverter os estragos provocados pelos criminosos. Assessoria jurídica contra fraudes bancárias Em momentos de desespero e ansiedade, buscar aconselhamento jurídico é fundamental para retomar o controle da situação e buscar justiça. O doutor Alucena, advogado especializado em crimes financeiros, assume um papel crucial para as vítimas do golpe do empréstimo. Sua proficiência em direito bancário, cibernético e criminal lhe confere a capacidade de compreender as nuances complexas desses golpes e criar estratégias eficazes para combatê-los. Contribuições do doutor Jonatas Lucena A avaliação da situação O doutor Jonatas inicia o processo auxiliando as vítimas a avaliar o alcance do dano causado pelo golpe, identificando os aspectos legais pertinentes e delineando as possíveis ações a serem tomadas. Coleta de evidências Ele também auxilia na obtenção de todos os documentos relevantes, abrangendo registros de comunicação com os criminosos, transações financeiras e qualquer outra informação suscetível de forte o caso. Interação com instituições financeiras e autoridades O advogado atua como intermediário entre as vítimas, as instituições financeiras e as autoridades legais, agilizando a investigação e o processo de recuperação de ativos. Inscreva-se